Essa eu vou dedicar a um casal maravilhoso, Raimundo e Ilva. É, verdade. Vocês mesmo. Então, olha, deveria ter filmado, deu um teve beijinho. Nossa, a produção é minha, gente, o negócio é... Eles vêm pra namorar, eles não vêm pra trabalhar não, viu? Ele gosta. Vamos chamar lá. Vem aí ele, o grande cantor. Que bom, meu amigo, que você tá bem de saúde. Fico muito feliz. Meu amigo, Assis Monteiro. Diretamente de Monteiro, homem. Portal do Sucesso. E tá bem, ó, a glória disso. Deus é maravilhoso. Hoje estou velho e cansado. E agora sou desprezado por ele e toda a família. Me prenderam no curral, sem nada a ver pra comer. Sou muito velho e cansado, nem água tem pra beber. Depois de trabalhar tanto, estou jogado no canto. De mim ninguém quer saber. Estão vendendo meu corpo, pra levar pro matador. Escutei esta conversa da boca de um comprador. Ele não tem sentimento, esse é o pagamento. De quem tanto trabalhou. Eu novo fui boi de carro, já cortei terra em arado. Ajudei a meu patrão, a ver seus filhos formados. O meu dono me vendeu, só pra ver o sangue meu. Quem escuta a minha história, vai chorar como eu chorei. Ao saber que vou ser morto, por quem tanto eu ajudei. Depois fazei um churrasco, bem em cima do meu rastro. Nas terras que trabalhei. Essa é a história do boi de carro. É só sucesso! O de casa, o de fora, se for a saudade, manda embora. Diga que a felicidade pôs a solidão pra fora. Ou de casa, ou de fora, se for a saudade, manda embora. Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus. Ela entrou em minha vida, consertou os sonhos meus. Depois que ela chegou, nessa casa ninguém chora. Tenho todo o amor do mundo, ou de casa, ou de fora. Eu agora estou vivendo o amor do mundo, eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus. Ela entrou em minha vida, consertou os sonhos meus. Depois que ela chegou, nessa casa ninguém chora. Tenho todo o amor do mundo, ou de casa, ou de fora. Esse é o Assis Monteiro, gente. Eita, Assis, que bom você estar aqui, meu amigo. É bom ver você bem, né? Depois você passou pelos momentos que você passou de saúde, né? Que bom que você está aqui pra contar essa história linda, maravilhosa. E que Deus continue abençoando mais e mais esse sucesso que você faz. Essa voz, né? Esse talento que você tem. Obrigado, Sara. Eu passei uns momentos difíceis, faz uns 20 dias. E depois que eu saí do hospital, eu estou saindo a inspirar a primeira vez pro seu programa. Você sabe que eu tenho um grande carinho. Gente, você vê. Olha a paixão do homem pelo nosso programa. Um grande carinho pra você e pelo seu público também, né? Saiu fugindo do hospital, viu? Deixou todo mundo lá e saiu correndo pro Portal Sul. Então, Sara, eu queria aproveitar pra mandar um abraço pra todas as pessoas que me atenderam no hospital Planalto, em Itaquera. Obrigada, gente. É médico, é enfermeiro, é enfermeira, vizinho. Enfim, todos aqueles que me atenderam muito bem. Eu quero agradecer a todos aqueles profissionais que Deus abençoe. Todos eles que continuem com aquele carinho que eles têm para com os pacientes. Com certeza, né? E esses sim são heróis, né? Heróis. Eu passei, eu, quando eu saí da minha casa, quando eu cheguei no hospital, o médico falou, se você tivesse passado uns 10 minutos, já não estava contando história. Você é a prova real que Deus existe. Pois é, com certeza. E com muita fé, com certeza. E agradecer também o carinho das pessoas que oraram por mim. A Eliana, aquela mulher maravilhosa. Eliana, maravilhosa. Fez aniversário. Fez aniversário. Parabéns, meu amor. Parabéns, minha linda, maravilhosa. É, Eliana. Tô com você aqui hoje, viu, Eliana. É, o fato era. Faz parabéns. Faz falta, né? Faz falta. Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos que oraram por mim. Amigos, amigas, né? Eu só tenho que agradecer de coração. Fone, as redes sociais. Quem quiser te achar. O telefone, o meu telefone é 11-9-4-2-12-6-4-9-6. E você merece o troféu Homenagem. Sim. Aê! Que maravilhosa. Que maravilhosa. Que maravilhosa. Mais um, né? Com certeza. A quem você dedica? Então, esse troféu, primeiramente, claro, agradecer a Deus, né? Claro. E dedicar para as pessoas que eu acabei de falar. Com os médicos, enfermeiros, né? Não tão só do Hospital Planalto, mas de todo o Brasil, tá bom? Eu ofereço a todos vocês. Esses são os verdadeiros heróis. E especial para a Sara Rodrigues. Obrigado, meu amigo. E meu carinho também para a nossa amiga, também a Camila. Camila. A pessoa também que eu tava com saudade. A Darlene que foi lá te visitar também do Hospital, né? Hã? Darlene foi lá te... Foi, Darlene também. É, outra pessoa que eu esqueci de falar, mas muito obrigado pelo carinho, né? Darlene é uma pessoa que eu gosto muito. Pessoa maravilhosa. Aqui só tem gente boa. Obrigado, meu amigo. Viu? Que bom que você tá vendo. Valeu, bom no coração de vocês. Tchau, valeu. Agora se correr pro abraço. Eita coisa boa. Eita vocês montando.